Giovanni Barros, comentário incrível como vários youtubers, dizendo que a Triumph 400 irá custar menos de 30 mil, logo, esses vão acabar com a plataforma de tanta informação falsa, que nada Giovanni, tá valendo, porque é o chamado bait do bem, é o clickbait do bem, é pra chamar atenção, entendeu, e quando chega lá fala, não, é sem imposto, entendeu, tá tudo certo, entendeu, tá tudo certo, deixa a moto chegar, teve gente que me chamou de maluco, teve gente que disse que eu sou especulador, que eu tô atrapalhando o mercado, porque eu tô especulando 42 mil, só que as pessoas não tão entendendo que a Triumph, ela é uma marca premium, e ao meu ver, é a minha opinião, tá, o meu entendimento, ela não vai colocar uma moto alinhada com o preço da Bajad, que não é marca premium, então não tem como, e aí é falando de mercado mesmo, pode ser que eu queime minha língua e eu erre, como eu já errei com a CB300F, errei com um monte de moto aí, pode ser, mas eu não vejo problema nenhum de eu dar a minha opinião, isso não é um erro, não é um problema, erro se realmente eu não acertar a minha especulação, mas pelo mercado, e você olhando que a Triumph é uma marca premium, e você paga a marca, você paga a marca, é a mesma coisa da BMW, vamos pensar a linha G310R e GS, quando você vai pra essas motos, a BMW, ela fez até 5 mil reais de desconto nessa linha 310, ou seja, eles tem margem pra queimar 5 mil reais, no mínimo, eles tem margem, mas por que que eles não fazem, então tio Chico, por que que eles não baixam logo pra 33 mil como eles estavam, 33 mil e 500 na GS, na 310 GS como eles fizeram, porque eles não querem, porque a marca BMW vale, você tá pagando a marca, é a mesma coisa que você ir numa loja, e você vai e compra aquela camisa que tem o jacaré, então você paga a marca, e aí se você pegar essa mesma fabricante lá, fabrica a camisa, é igual, mas sem o selinho lá, e aí você paga menos, a BMW é a mesma coisa, essa moto da BMW, ela é um projeto da BMW fabricado pela TVS, mas tem a marquinha lá da BMW, tá, e essa marquinha da BMW, ela pesa muito, então a BMW, ela não vai baixar o preço, ela vai manter lá, porque é uma marca premium, então a Triumph é a mesma coisa, vai seguir a mesma coisa, então qual é o meu pensamento, ou a Triumph, ela vai manter o preço competitivo com a BMW, vai manter aí 38, 35, como muitos de vocês já especularam, na faixa de 35 mil reais, eu acho crível, tá, 35 mil reais, eu estou falando da Speed e da Scrambler 400X, que estarão aqui no Brasil a partir de janeiro, e a própria Triumph mandou muito bem, colocou lá no site deles, já a moto, com previsão de chegada, diferente da Royal, né, que a gente não sabe quando é que vai chegar a Hunter, quando é que vai chegar a Super Meteor, a Himalaya, né, e a Triumph já botou o pau na mesa e disse, ó, é assim, é assim e tá isso aqui, e o que que isso gera? Expectativa, as pessoas guardam a grana, as pessoas não vão gastar o dinheiro contra a moto, já na expectativa de comprar a linha 400 da Triumph, então, na minha visão, essa moto, ela pode sim chegar por 35 mil, mas a minha aposta ainda será 42 mil a 45 mil reais, é caro? Bem caro, tá, mas pode ser que não, pode ser que ela chegue aí realmente na faixa dos 35 mil, mas abaixo de 30 eu acho muito difícil, tá, é a minha aposta, e aí cada um faz o que quer, fala o que quer nos canais, canais de amigos meus, colocam lá menos de 20, menos de 30 mil reais, vocês acreditam no que vocês quiserem, tá, mas a minha aposta continua sendo entre 40 e 45 mil reais, mais um Cinderela, hein, bora ver mais um Cinderela, já pela pergunta eu já vejo que é um Cinderela, e aí você vê como a galera consome as notícias, né, e aí a distorção da realidade é demais, bora lá, em conversão direta, mas impostos que normalmente incidem sobre as motos, esse lançamento, esse lançamento, oh meu Deus, ai meu Deus, esse mundo do Cinderela, que tomo leite ninho com peira, eu vou ler de novo, Triumph 400, em conversão direta, mais impostos, que normalmente incidem sobre as motos, esse lançamento sai por 19 mil reais, podemos esperar uma concorrente da dominar, o Twister, oh Deus, ai Gabriel, ô filho, para, acorda pra realidade, acorda, acorda, desgraça, acorda pra realidade, rapaz, você já viu que Triumph não é marca popular, Zé, quais são os impostos, qual foi esse cálculo aí que você fez, direta, mais impostos, você acha que os impostos são esses aí, é o que você vê na nota fiscal, você acha mesmo que o imposto é aquele ali que está na nota fiscal, você não coloca o custo operacional, a margem de lucro, cara, não vai nessa onda, Gabriel, não vai nessa onda, é bait puro, tá, é bait, cara, entendeu, eu vou aqui na real do mercado, eu prefiro errar, mas errar pra cima, não errar pra baixo, iludindo vocês, eu não sou da ilusão, eu prefiro dizer assim, cara, ó, 40 mil, se chegar pro 35, beleza, apaguei minha língua, mas eu nunca, vou dizer pra vocês aqui, que essa moto vai chegar por menos de 20 mil, porque eu estarei, enganando vocês, tratando vocês como um monte de besta quadrada, e esse não é meu tipo de conteúdo, nada contra quem trata vocês como besta quadrada, dizendo que essa moto vai ser vendida por menos de 20 mil, não é o meu perfil, entendeu, eu prefiro dizer, que essa moto vai chegar por 40 mil até 45, posso errar, tem um 50% ou mais de chance de errar, mas dizer que essa moto, com todos os impostos, e vou fazer umas contas aqui, cabriocar, fazer umas contas aqui do baralho, ou pegando a nota fiscal, e dizer aqui, paga 40%, 60% de imposto, 60, 60, pô, não adianta galera, não é só isso, tem outras questões, não, é uma, é uma, cinderelice incrível, eu fico impressionado, como o brasileiro, ele é cinderelo, ele é donzelo, donzelo de acreditar em conto de fada, gnomo sem fumar pedra, sem tomar o chá, sem fumar pedra, às vezes fumando pedra também, e acredita que uma moto dessa, Triumph, que é uma marca premium, que se colocar o selinho Triumph, já aumentou aí X vezes, vocês acham mesmo, e vamos lá galera, vocês acham mesmo que essa moto vai chegar por 19 mil reais, menos de 20 mil reais, por isso que aqui vem, ó, esse é um exemplo, você vê, e eu sei que tem um monte de gente que está acreditando nisso, por isso que aqui vende consórcio, aqui vende o carnê do baú da felicidade, aqui, principalmente consórcio, consórcio está pipocando, de gente que não sabe fazer conta, gente que fugiu da escola, e que acha que o consórcio é a melhor forma para se adquirir um bem, por isso que tem o cara que fica na praça lá vendendo coisa, enganando as pessoas, por isso que brasileiro está tomando golpe, que o cara chega, não, aqui ó, você dá 500 reais de entrada, e o resto parcela no boleto, vai no LX aí para você ver, e o cara paga, por quê? Porque o cara se acha mais esperto do que os outros, por isso que o cara, quando ele vê um anúncio no LX, de um carro que está 50% abaixo do valor de mercado, o cara vai lá, paga 3 mil reais de entrada, e divide o resto em boleto, e o cara não se toca, velho, isso está errado, isso está errado, o carro não é esse valor, e ele acredita, porque o brasileiro, ele acredita em conto de fada, ele é donzelo, cinderelo, ele acredita nesse tipo de papo, eu prefiro, não responder, já respondendo, você é um cinderelo, Gabriel, você faz parte de um grupo grande aqui no Brasil, tá, beijo para você, vamos aguardar em janeiro quando essa moto chegar, se ela vai ser no preço de cinderelo, nesse preço de cinderelo donzelo, continua aí, vai fundo, viu, confia, deixa eu concluir o pensamento do cinderelo lá, cinderelson, cinderelo, que acredita que a, essa moto da, da Triumph 400, ela vai chegar por menos de 20 mil, eu li alguns comentários nos vídeos, dizendo que eu estou especulando para mais, e que isso prejudica o mercado, rapaz, eu queria, é o meu desejo, que cada fala minha, impactasse o mercado, que desejo que eu tenho, porque se, se a minha voz, como crítico de motos, tivesse tanto poder, a Honda estaria obliterada, a Yamaha, idem, mas a minha voz, infelizmente, não tem esse poder, ainda, eu espero fazer um pouco, ter um pouco mais de poder, para poder, criticar essas marcas, e que você, consumidor, não consuma produtos, pouco seguros, com baixa qualidade, com preço abusivo, agora, é engraçado, quando, alguns, alguns espectadores, eu não digo nem inscritos, pessoas que flutuam aqui, falam que eu estou, contribuindo, para aumentar o preço da moto, especular, para o preço ficar lá em cima, cara, eu fico tão lisonjeado, porque, essa pessoa que não gosta de mim, ela sabe do valor que eu tenho, e ela acredita, piamente, que a minha crítica, vai fazer uma alteração, no espaço e tempo, do mercado de motos brasileiro, eu fico, eu fico lisonjeado, e eu digo aqui para vocês, eu gostaria muito, que a minha voz, tivesse esse poder, porque se dependesse de mim, a Honda estaria obliterada, e a Marra também, mas não funciona assim, a minha tese dos preços, é baseado na realidade, no mercado, e não em conto de fadas, não em enganação para vocês, trazendo preços, de lá de fora, e simplesmente faz uma conversão direta, supondo, valores de impostos, que não são esses, que você vê na nota, tem muito mais coisa, por isso que a reforma tributária, é importante, tem muito mais coisa lá atrás, que o pessoal da indústria sabe, tem custos operacionais, tem a lucratividade dos caras, tem o ágio, então, por mais que vocês pensem, ah, mas a Triumph, ela sempre coloca o preço, do site lá na concessionária, por isso mesmo, porque ali tem o ágio, ali tem todo o valor, a gordura, o ágio, está tudo ali, então, não caio nessa enganação, o preço nunca será abaixo dos 20 mil galera, nunca, a gente está falando de uma marca premium, aqui não é a Índia, na Índia, temos, lá eles, nós não, eles tem muita concorrência, muita concorrência, nesse segmento de 400 cilindradas, muita concorrência, lá é muita gente, muitas marcas, e lá não tem duas marcas que detêm, de 90% do mercado, Honda e Yamaha, lá é diferente, a competitividade é outra, não tem como comparar nunca, o mercado brasileiro com o mercado indiano, eu estou cravando aqui para vocês, então, não se iludam, não sejam cinderelos, e aí Legenda Adriana Zanotto